Fala aí cronos de volta e nesse vídeo pessoal eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a construírem várias coisas incríveis que vocês pensavam que fosse impossível de fazer aqui no Minecraft Então antes de eu ensinar, eu só quero pedir pra você se inscrever no meu canal e também clica no joinha aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá! Pessoal, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês a construir é muito, mas muito incrível mesmo E pra isso nós vamos precisar de alguns itens, como por exemplo, uma abóbora aqui, beleza? Já peguei uma abóbora, vamos precisar também aqui galera, dessa Jungle Trap Door, beleza? Além disso, dessa Dark Oak Trap Door, boa mano! Ok, vamos lá! Pra começar galera, a gente vai colocar aqui assim ó, um, dois, três Vamos fazer aqui pessoal, um quadrado de abóboras mano, dessa maneira aqui que eu estou fazendo galera ó, boa! A gente faz um quadrado de abóbora dessa maneira aqui E aqui embaixo agora mano, a gente vem pessoal e a gente coloca aqui essas Trap Doors ó, beleza! Colocamos as Trap Doors aqui, agora basicamente o que vamos precisar fazer é o seguinte, eu não tinha precisar colocar essas Trap Doors aqui na parte de baixo também mano ó, ó! Coloca aqui assim, ó, coloca aqui na parte de baixo, prontinho, ok! Bom, vamos cobrir toda a parte de baixo aqui com essas Trap Doors que nem eu fiz aqui né? Agora a gente pode quebrar essas aqui, não tem problema, ok! Coloca aqui do lado também, beleza galera, a gente faz isso daqui! Agora é o seguinte, a gente vem e sobe aqui ó, vamos subir aqui, aqui a gente fecha, desse outro lado aqui, a gente deixa só uma janelinha e aqui mano, a gente deixa tipo um espaço pra colocar uma porta, ok! Bom, agora a gente vem, coloca uma Trap Doors aqui, mais uma outra Trap Doors aqui, aqui atrás, a gente vai pegar também mais uma Trap Doors, só que é uma porta da Trap Doors, né? Então vamos colocar a porta do Trap Doors aqui, uhul! Boa, dessa maneira aqui galera! E agora aqui em cima mano, a gente pode fechar também, eu acho que vocês já imaginam o que vai sair nessa construção aqui ó, se liga! Por enquanto tá assim, escreve aqui nos comentários galera, o que vocês acham que eu estou construindo, uma dica pra vocês, é uma coisa que existe em um filme muito famoso mano, então escreve aqui nos comentários o que você acha que vai sair dessa construção aqui! Pessoal, é o seguinte mano, só queria avisar pra todo mundo de Manaus que dia 14 de dezembro eu estarei aí no Coca-Cola Anime Jungle no SESI Clube do Trabalhador galera, 4 horas da tarde! Então espero todo mundo de Manaus pra gente poder se encontrar dia 14 de dezembro aí no SESI Clube do Trabalhador no evento Coca-Cola Anime Jungle, beleza? Espero todos vocês lá e mais informações sobre os ingressos estão aqui na descrição do vídeo, tô te esperando hein! Bom, agora a gente pega esse Sea Pickle aqui galera e coloca aqui em cima pra dar aquela enfeitada, ó, vai ficar assim, bonitão, bonitão e bom, agora o que vamos precisar é o seguinte galera, vamos pegar umas escadas dessa daqui ó, Dark Oak Stairs, beleza? A gente vem, coloca duas abóboras aqui na frente aqui, beleza? Coloca ó, uma escada na frente da outra, dessa maneira, uma virada pra cá e outra virada pra lá, assim! E agora de baixo a gente quebra e coloca uma escada, boa! Vai ficar assim como vocês podem perceber, essa abóbora aqui galera, a gente pode quebrar ela, a gente coloca só pra poder ficar certinho aqui a marcação! Ó, a gente quebra aqui, coloca aqui, olha que incrível que tá ficando, mano! Vocês já já vão ver o resultado disso daqui, mas bom, ó, a gente coloca aqui, outra virada pra lá, pode quebrar essa abóbora aqui, pega esse, coloca aqui, prontinho! E agora a gente faz a mesma coisa aqui do outro lado, ó! Boa, quebra, coloca aí, olha só como que tá ficando, pessoal! Tá ficando incrível, só que eu sou muito burro e eu fiz errado, mano, porque as rodas, isso aqui são as rodas, né? Elas tem que ficar viradas pro lado certo, mano! Por exemplo, ó, eu vou trocar aqui, não vai dar certo! Coloca a porta aqui, beleza! Eita, tá, coloca a janelinha, janelinha desse lado aqui, pronto! Aqui na frente a gente quebra, aqui, ó, vamos colocar uma janelinha aqui também! Ah, moleque, agora sim tá dando certo, né, pessoal? A porta tem que ficar aqui, ó, pera, ah, quebrei! Vamos colocar a portinha aqui, mano, ó! Boa! Colocamos a porta aqui e aqui na parte de trás a gente fecha, né? Beleza, pessoal, aqui vai ser a frente, então! Agora que nós vamos precisar fazer o seguinte, mano! Vamos precisar pegar aqui, galera, umas cercas! Então, vamos pegar aqui, ó, a cerca, vamos escolher a cor! Hum, eu acho que eu vou pegar essa espruce aqui, mano! Beleza, peguei essa espruce, ok, prontinho! Aqui no meio, galera, a gente vem e coloca um pedaço de cerca desse daqui aqui, beleza! Bom, galera, agora nós vamos precisar pegar aqui umas cercas! Nós vamos pegar aqui, ó, essa old fence e pega a porta também! E ali a gente vai precisar pegar um slab aqui também, mano, ó! Aqui, old slab! Beleza! A gente coloca aqui, então, galera, dois slabs aqui assim, como vocês podem perceber, né, mano? E aqui na frente dos slabs agora a gente coloca essa cerca, galera! Eita, caraca! Meu Deus do céu, tô quebrando tudo! Calma, coloca aqui! E aí, mano! A gente vai colocando aqui assim, galera, ó! Boa! Vamos colocar os slabs aqui dessa maneira! E aí a gente coloca, ó, um, dois e coloca mais uma! Três! Beleza! Ó! Um, dois, três! E aqui na frente a gente coloca essa cerca! Olha só como que vai ficar, mano! Fica muito incrível, né, pessoal? Como vocês podem ver! E agora é o seguinte, vamos pegar aqui, ó, uma lanterna, vamos pegar também aqui, galera, um cavalo e vamos precisar pegar também a cela do... A cela não, a corda do cavalo, mano! Ok, ó! Vamos lá! Pegamos aqui! Beleza, galera! Agora a gente vem e coloca essa lanterna aqui desse ladinho pra poder iluminar a nossa carruagem! Coloca um cavalo aqui, prende ele, abre a porta e prende a cordinha do cavalo aqui dentro, mano! Boa! Colocamos mais outro cavalo aqui, beleza? Prende ele e coloca ele aqui dentro também, beleza? Agora a gente fecha aqui e, mano, olha que incrível que fica, pessoal! Uma super carruagem tipo do filme aí da Cinderela, né, mano? Olha que incrível! E a gente pode pegar também aqui, pessoal, uns botões pra poder enfeitar a carruagem. A gente pode colocar os botões aqui assim, só que eu vou pegar um botão mais escuro, mano! Eu vou pegar esse aqui, ó, da mesma cor da roda. Coloca aqui do lado aqui assim, coloca pra cá e coloca pra cá. Caraca, sério! Fica muito, mas muito incrível mesmo! Isso aqui é como se fosse os cavalos puxando a carruagem, né? E, galera, seguindo esse clima aí de coisas relacionadas à abóbora e coisas meio de Halloween, uma outra dica de construção que eu vou dar pra vocês é o seguinte, mano! Pra fazer, a gente vai precisar aqui também, obviamente, de uma abóbora. Só que dessa vez a abóbora com aqui a cara nela, né, mano? Além disso, nós vamos precisar também, galera, aqui de um Nether Brick, beleza? Pegamos o Nether Brick. Agora, vamos precisar do novo bloco do Minecraft, que é esse daqui, ó, o Flatting Table, beleza? E vamos precisar de banner também. Vamos pegar esse banner laranja aqui. E, além disso, vamos precisar também dessa Dark Oak Fence Gate, mano, pegamos. Vamos precisar também aqui, galera, de um End Rod, ok? E, além disso, vamos pegar um Slab desse daqui, o Dark Oak Slab. E uma Trap Door também, essa Dark Oak Trap Door. E, basicamente, é o seguinte, mano, agora a gente vem e coloca aqui, ó, o Nether Grip Wall aqui. Coloca esse bloco aqui em cima, né, mano? Agora, a gente coloca aqui, galera, o banner na frente e atrás. Dos lados a gente coloca essa Fence Gate aqui, prontinho. Aqui em cima a gente vem e coloca essa cabeça de abóbora. Coloca aqui esse Dark Oak Slab. E pega agora essa Trap Door e coloca assim, ó, dessa maneira, ó. Uma aqui e as outras aqui ao redor, fazendo tipo um chapeuzinho, né, mano? Olha só. E aqui na frente a gente vem e coloca esse End Rod, pum, fazendo o narigão dele. Mano, olha que louco, galera. A gente acabou de fazer um espantalho super, hiper, mega top, né, mano? Olha isso. Sério, fica muito incrível. Você pode fazer no seu mundo aí pra poder assustar os seus amigos. Pra próxima construção, nós vamos precisar aqui, galera, de quartos. Vamos pegar aqui, ó, o Slab. E vamos pegar o bloco também, como vocês podem ver. Além disso, vamos precisar aqui, galera, de item frame, uma espada de ferro, essa daqui. Vamos precisar também de uma abóbora, obviamente. A gente pega essa abóborazinha aqui. Esse Sea Peekle, boa. E é o seguinte, mano, a gente vem e coloca assim, ó. Um, dois, três, quatro. Dessa maneira. Aqui no meio a gente vem e coloca, galera, os Slabs, né, mano? A gente coloca os Slabs aqui no meio, dessa maneira. Agora, no meio da mesa, a gente coloca essa abóbora. Coloca esse Sea Peekle aqui na parte de cima dela. E aqui a gente coloca os item frames, galera. A gente coloca aqui essa espada como se fosse uma faquinha, né, mano? E a gente coloca também umas sementes de abóbora aqui, ó. Colocamos umas sementinhas de abóbora aqui, dessa maneira. E agora a gente pega, galera, uns botões aqui, mano, ó. Esses botões meio alaranjados aqui, ó. Coloca aqui assim. Como se fosse, pessoal, aí uma mesa pra você poder servir a abóbora. Fica muito engraçado. Uma boa decoração pra você fazer, por exemplo, aí no Halloween, no seu mundo do Minecraft, né, mano? Bom, pessoal, então no vídeo de hoje eu ensinei vocês a fazerem várias coisas super, hiper, mega incríveis que vocês pensavam que fosse impossível de se fazer aqui no Minecraft. Então se você construiu essas construções, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no meu canal e até mais! Tchau, 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 tchau Vamos lá.